Aqui a gente vai de pé, e bora lá, um pouquinho aqui na frente, mas vou começar para filmar a reação, beleza? Vamos lá galera! Se você quer mais uma situação, levanta a sua escra! Vira lá, virou! Mais um airtime aqui ó! Bora, bora, bora! Mais um airtime aqui ó! Muito bom, muito bom, essa é só pra começar